Amigos do portal JC24horas, olha só mais um acidente registrado aqui na rua Padre Uchoa desta feita, né? O rapaz do Corsa bateu aqui próximo a uma árvore, nós ainda não sabemos ainda detalhes do acidente, mas o fato é que foi aqui na rua Padre Uchoa, né? Agora a pouco nós estamos ao vivo, certo? Para o portal JC24horas e o negócio está danado hoje em Floriano, né? Quer dizer, Floriano, em região, tivemos um acidente em Itaueira, com a vítima fatal, e agora aqui na rua Padre Uchoa, esse outro acidente, que é o Corsa, que é a equipe do SAMU, a mesma que chegou agora a pouco do bairro Riacho Fundo fazendo atendimento, a vítima continua lá dentro do veículo, o pessoal já colocou o colete cervical para fazer o socorro, né? E nós estamos aqui acompanhando ao vivo, pessoal, esse trabalho da equipe do SAMU, na rua Padre Uchoa, o acidente, que nós ainda não sabemos as circunstâncias, porque foi nesse instante, né? Você está acompanhando, conforme já falamos, ao vivo, nós não temos ainda detalhes. A polícia militar também não está aqui no local, porque geralmente é acionada, mas isso ainda não aconteceu, certo? Portanto, você está aí acompanhando ao vivo pelo JC24 Horas, o registro desse acidente é realmente muito movimentado. Hoje, em Itaueira, uma vítima fatal, aqui em Floriano, uma vítima de disparo de arma de fogo, duas vítimas de uma moto, e agora, esse aqui no Corsa, aqui na rua Padre Uchoa. Então, está aí, pessoal, esse é o registro do JC24 Horas, para vocês, internautas, que acompanham o nosso trabalho. Aí estão os amigos da vítima, né? Estão acompanhando o resgate feito pela equipe do SAMU, né? Está aí, ó, nesse momento, a equipe parece que já conseguiu retirar a pessoa lá de dentro do carro. Nós estamos ao vivo, na rua Padre Uchoa, acompanhando aqui o acidente com essa vítima. Bom, pessoal, é o seguinte, nós vamos dar uma paradinha aqui no nosso ao vivo, porque a gente vai saber mais detalhes acerca desse acidente, em relação à vítima, e daqui a pouco a gente atona, né? Porque vamos aguardar o resgate ser concluído, né? Na verdade, pelo que a gente pode perceber, está sendo uma certa dificuldade o resgate, né? As pessoas estão como se estivessem presas nas ferragens, e você está acompanhando aqui pelo JC 24 horas, né? Esse acidente aqui. É realmente, Carlos Rodrigo, que Deus nos proteja, viu? Deus nos proteja porque a coisa está complicada. Se você é sobre a vítima do acidente de Itaueira, olha, a vítima da cidade de Itaueira, é uma jovem, né? Uma jovem de nome é Manoel e pessoa. Conheça a informação que me foi passada. Tivemos a informação também de que viriam as outras vítimas aqui para Floriano, mas ainda no hospital tivemos a informação de que não seria necessária a vinda, ou seja, as lesões não foram de gravidade, que houvesse necessidade de produção. Olha só, o nome das outras... Você, Joane, está perguntando o nome das outras vítimas do acidente aqui próximo, na Avenida Frentão de Curso, né? É, Juarez e Leandro. Juarez e Leandro. Pessoal, nós vamos ter que fazer uma pequena pausa aqui para dar uma recarregada aqui no nosso celular. Mas aí, final da missão do SAMU, o SAMU já está... Conseguiu retirar a vítima, né? Conseguiu retirar a vítima. A gente está colocando na maca. A gente percebe que ela está sentindo dores aí, né? A gente tem ouvido a vítima dando alguns gemidos, né? Mas ela está sendo atendida pelo SAMU. Graças a Deus, né? Então... Tá aí, pessoal. Bom, as vítimas, Joane, tem Juarez e Leandro. Juarez e Leandro, as duas vítimas do caso da Avenida Frentão de Curso. Eles andavam em uma moto, bateram nessa moto em um canteiro e foram levados para o Hospital Tiberio Nunes. Mas, graças a Deus, passam bem essas duas vítimas, certo? As duas lá do Alto da Cruz. Essa aqui já está sendo levada agora para o Hospital Tiberio Nunes, né? Está consciente, pelo que se pode perceber. Aí estão os familiares dela. Então, pronto. Está aí o registro do JC 24 Horas para você. Mais essa missão do SAMU na cidade de Floriano. Está sendo acompanhada aqui pelo Portal JC 24 Horas. Portal JC 24 Horas com você. Olá, pessoal. Olá. Obrigado.